Esses aposentados que estão aqui hoje, na tribuna e ali no Salão Negro, eles querem somente continuar sonhando com esse querido país, com a pátria que nós amamos, chamada Brasil. E esse sonho é que o país volte a crescer, que o PIB cresça, e que um dia eles possam olhar para o seu vencimento e dizer subiu sim, conforme a inflação, mais 1% do PIB, ou mais 2% do PIB, ou que o PIB subiu 5%, oxalá fosse isso.